Dinado, que é besta, escuta o que se oculta O que é que volta é o ex-mai, distância é o melhor Você é fulmada, faz um de um pouco mais Eu só toco viola e ainda moro com o meu pai Você fala de espanhol, carinha, inglês e francês Contra o teu alívio, confio em português O que o amor é nada de fazer? Minas línguas vou inventar para você I love you, quem quero, te amo, te espero Desculpa o que se oculta O que é que volta é o meu pai I love you, quem quero, te amo, te espero Desculpa o que se oculta O que é que volta é o meu pai Você em primeiro lugar do PFM